Tudo vai ter dificuldades, você tem que ir além. E aí uma outra coisa que eu acho que tem passado muito para as pessoas, você também fazer um raio-x. O que é um raio-x? Se você vai montar um negócio, qualquer negócio que você for fazer, quem é a referência sua? Quem é a referência que está do seu lado e quem é a referência maior no mundo, onde for? Não tenha medo. Então se você for montar um varejo de perfume, quem é a referência de perfume no Brasil? Aí a boticário, você tem que ir lá entender tudo do boticário. Então você tem que saber por que ele vende, quanto que ele vende, quem que vende, aonde ele compra, como é que ele ganha dinheiro. Então você tem que fazer um raio-x daquilo que você... Um diagnóstico completo. Então eu estou agora entrando no ramo de educação. Eu pesquiso tudo e todos. Mais um pouco. Quanto fatura, aonde que ele ganha dinheiro, como é que ele faz, com quem que ele anda, aonde que está. O mundo, então, você tem que ter o radar ligado e tem que fazer o raio-x constantemente. Porque muda, tem inovação constante, sim. Então você está num negócio, monta o negócio e não sabe quanto que o seu concorrente, o que ele faz e por que ele cresce. Vou dar um exemplo prático da vida real. Eu gosto de exemplo prático. A gente vendia muitos serviços na Ricara Letra. A gente vendia um bilhão por ano de serviços. Que era garantia estendida. A pessoa entrava, comprava um micro-ondas, a gente vendia seguro de residência para a pessoa ter. E aí a gente vendia 4% sobre o faturamento. Andressa, 4%. E aí, contratei uma pessoa e falei, cara, você sabia que o nosso concorrente faz hoje 8% percentual sobre a venda de serviço? Na hora que eu fiquei sabendo aquilo, eu quase morri. Eu achei que 4% estava bom. Conclusão, fizemos um raio-x de tudo o porquê que eu fazia 4% e ele fazia 8%. Com 6 meses, eu estava fazendo 9%. Nossa, foi além, você entendeu? Ele está dando na prática o além. Então você tem que entender... Mas você fez o além porque você pesquisou. Pesquisou, você tem que ter referência na vida. Sempre tem gente. A Dressa está fazendo aquilo que você está fazendo aqui. Levando o seu conhecimento de anos de história para essas pessoas. E quando você tem um concorrente que já está lá na frente, o que ele tem? Ele tem conhecimento, ele tem experiência. Então, vai montar qualquer negócio, mira em uma pessoa e vai entender por que ele fez e como ele fez, que você vai chegar lá. Tenho certeza. E multiplica, porque isso é multiplicação. Essa matemática, ela não é uma matemática de 2 mais 2 que é 4. É 2 vezes 2, 4, 8, 16, 24. E daí ela se potencializa. Porque ela vai vendo. Se ele fez, se o meu concorrente fazia 8% de serviço, o porquê que eu não estava fazendo? Pergunta o porquê. É verdade. Se ele faz, porquê que eu não faço? Aí se você entender por que ele faz, você vai fazer. Aí você vai fazendo o caminho, ó. O caminho, você vai voltando. Voltando lá. Perfeito. E lógico, leva tempo. É isso que eu ia falar. Porque às vezes a pessoa fica ansiosa. Ah, mas a pessoa já diz assim, ah, isso é impossível. Isso não dá para mim. Não. É impossível, talvez num ponto que você está agora. Mas se você for colocar escadinha, 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 você vai conseguir. Aí entra o que você falou, a execução. Tá, ele faz 8% mas tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Eu não tenho nada disso. Mas o que eu posso ter hoje? Hoje eu posso ter isso. Aí você dá o primeiro passo. Perfeito. Tem que dar o primeiro passo, né Andressa? Tem que dar o segundo passo. E muitas das vezes o primeiro passo é um passo de fé. Mesmo você colocando competência é um passo de fé. Porque nós não temos certeza de acreditar. A gente não tem certeza do que vai vir. A gente pode dar o nosso melhor. O melhor. Mas a gente não tem por quê. Porque os seres humanos, eles são diferentes. E acreditar na força do trabalho. Sim. Acreditar na força do trabalho. Perfeito. Mas as pessoas têm que aceitar, Andressa, começar pequeno. É isso que eu ia falar. É verdade. As pessoas querem hoje, os jovens, eu fico vendo, já começar grande. Gente, todas as maiorias, 99% das empresas começaram pequenas. É verdade. Você tem que ter humildade para começar pequeno. E orgulho também, não é? É, começar pequeno. Às vezes a pessoa tem vergonha porque está começando pequeno.